Ouça uma mensagem impactante com o cantor Guilherme Santos, tema Eútico Que diz assim a palavra de Deus, a Atos capítulo 20, versículo 7 ao 12 No primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de partir o pão Paulo que deveria seguir a viagem no dia imediato Exortava e prolongou discurso até a meia-noite Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos Um jovem chamado Eútico, que estava sentado numa janela Adormecendo profundamente durante o prolongo discurso de Paulo Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar Diz comigo, caiu do terceiro andar Caiu do terceiro andar Abaixo e foi morto E prosseguindo o versículo 10 Descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse Não vos perturbeis que a vida está nele Subindo de novo, partiu o pão e comeu ainda E falou alargamente ao romper da alma Ou seja, da manhã E assim partiu E conduziram vivo o rapaz E sentiram-se grandemente confortados Oremos, Senhor meu Deus e meu Pai Neste momento estamos diante da tua palavra Que o Senhor nesta noite venha falar Agradecer aí Nosso irmão Márcio Irmão Fernando, que está na liderança do jogo Pastor Elias Pela confiança e enfim Agradecer toda a igreja Amém? Mas, vamos lá então Vamos lá então Entender o que estava acontecendo De novo Paulo visitava Macedona e a Grécia E ele ficou Na Grécia O apóstolo Paulo Por três meses E então Paulo O que ele estava fazendo? Ele estava exortando Ele estava ensinando os obreiros Passando aquilo que deveria ser passado Passado a respeito da palavra E então Paulo depois Ele disse Decidiu ir para a Síria Mas Paulo não foi para a Síria Por que que Paulo não foi para a Síria? Porque estava tendo uma conspiração Da parte do judeu Contra ele Quando ele estava para embarcar Rumo à Síria Então o que que o apóstolo Paulo fez? O apóstolo Paulo Ele foi para Filipos E ele ficou em Filipos Por uma semana E então Prosseguindo a palavra de Deus Diz que Paulo Ele viajava de navio E ele parando Numa cidade portuária Por nome Trode E Trode De Filipo a Trode Perante o estudo Ficava 16 quilômetros E então Paulo Aproveitando a palavra do navio em Trode Trode na época Diante do estudo Ficava situado na parte do sul Ficava situado na E hoje Perante o estudo Fica situado na Turquia E então Paulo parando ali em Trode Para rever os irmãos Alguns tinham se convertido Outros tinham se batizado E Paulo E Paulo parou ali para rever os irmãos E ele reuniu todos os irmãos Em um dito edifício de terceiro andar E ali estava Paulo Como diz aqui nas escrituras No versículo 7 No primeiro dia da semana E Paulo Ele reuniu também os irmãos ali Para estar passando instruções Para estar exortando os zobeiros Passando aquilo que deveria também ser passado Da parte de Deus E era também um culto de Santa Ceia E então irmãos Esse primeiro dia da semana aqui Ele era um dia muito importante Os irmãos vão entender O porquê que era importante Para Paulo E para os discípulos Porquê? Jesus ele havia morrido Na sexta-feira Então ele ficou sexta Sábado E no domingo Que a Bíblia fala muito No primeiro dia da semana Ele ressuscitou E esse primeiro dia da semana Ele é domingo Os irmãos estão entendendo Diga glória Então o primeiro dia da semana Ele era domingo Porque não era chamado domingo Mas sim o primeiro dia da semana Porque Jesus fez o mundo E no sábado ele descansou Que dava no seto E o primeiro dia da semana Era domingo Até hoje Então Paulo não estava fazendo Desse primeiro dia da semana Um dia de trabalho Mas ele estava fazendo Um dia de adoração e exaltação Segundo o nome do Senhor Você pode ver isso Para ser eu por isso? E aí Paulo Ali diz a palavra de Deus Que ele largava a sua pregação Então entra em cena aqui O jovem Eutico Essa palavra jovem Eutico Busquei pesquisar Ela se chama Sortudo Essa palavra Eutico Então entra em cena aqui O jovem Eutico Nesta noite nós iremos falar Sobre a queda de Eutico Sobre a morte de Eutico E sobre a ressurreição de Eutico Você pode verificar o nome do Senhor por isso? Então irmãos Entenda bem o mistério Aquele jovem Ele entra em cena No prolongado discurso de Paulo Num culto No terceiro andar E ele senta na janela E ali ele estava Ouvindo Paulo pregar Agora você já imaginou Uma pessoa No terceiro andar Sentada na janela E ele dormiu O máximo Nesta noite Se alguém dormir Que pode tombar do lago Não tem perigo nenhum Não é? Não tem perigo nenhum E esses jovens A reunião estava sendo No terceiro andar Ele sentou na janela Agora irmãos Vem comigo Vamos meditar Será que janela É lugar de alguém sentar? É claro que não Janela Ela tem a sua utilidade Ela é posta em uma casa Para correr no ar Entrar no ar Para ter uma claridade Os irmãos Não há uma massa Que também estava de perder Mas alguns irmãos A gente entende A janela é para isso É para você Chegar na janela E ver aquela paisagem espetacular Então é para isso A janela E esse jovem Sentou ali na janela Eu creio que talvez Chegou alguém Perto dele E disse Desce daí Mas ele não queria Descer Não desceu Continuou O discurso O Paulo continuou Com seu discurso E ele continuou Sentado ali na janela Então irmãos Trazendo Para a espiritualidade A janela Até porque tem algo De especial De especial Para a tua vida E eles trazendo E eles trazendo Para a espiritualidade Quantas coisas Chamam a atenção Do cristão Não é só Do jovem Não Chama a atenção Da igreja Para estar no mundo Mas eu quero te dizer Para você Continua firme Na palavra de Deus Porque Deus Ele vai te surpreender Deus Ele tem um novo tempo Para a sua igreja Aleluia A pessoa que está na janela Deus está falando Mas ele não está nem aí Ele não tem disposição A pessoa que está na janela Porque está olhando o mundo Eu estou indisposto Eu não sei se eu vou Seguir as coisas de Deus Ou se eu vou seguir o mundo Mas eu quero te dizer Não esteja disposto não Mas esteja com disposição Para fazer a obra do Senhor Para fazer a obra Do papai A pessoa que está na janela Ele não tem compromisso Com as coisas de Deus Ele não tem compromisso Com as coisas lá de cima Mas aquele que não está Na janela nesta noite Ele glorifica E exalta o nome do Senhor Porque nós temos Compromisso com a verdade Nós temos compromisso Com Deus Temos compromisso Com a palavra Aleluia Esse jovem Ele perdeu a noção Do perigo Quantas pessoas Que estão Pastor Elisa Na janela Jovem Pessoas Que não perdeu A noção Do perigo Estar querendo Servir o Senhor Mas está querendo Também servir A prostituição Estar querendo Servir o Senhor Mas está querendo Fazer tanto Algo Vim sobre ele Eu creio que ali Irmão Os diabos Tudo do inferno Torcendo Torcendo Nós não Acabamos com o Paulo Lá na prisão Nós não Matou o Paulo Afogado Nós não Matou o Paulo Para beijar Mas agora Nós acabamos Com o ministério Quantas pessoas Irmão Usarem pelo adversário Até o próprio diâmetro Querendo acabar Com o teu ministério Querendo acabar Com tua vida Mas eu quero te dizer Tenha equilíbrio Na palavra Obedeça a palavra Esteja caminhando Em direção ao céu Deus me lave o louco Para você Ele tem vitória Tem uma coroa A preparada Para tua igreja Você pode levantar Com as mãos E o aniquilíbrio Ele Cheve Canto Levanara Shurion Galá Baxanai Nesta noite A presença do Senhor É real Aqui nesta noite E então aquele jovem Perdeu a noção Do perigo E ele na janela Começou a adormecer E a pessoa Quando adormece Todo mundo aqui sabe Ele não dá conta De muita coisa Aquela pessoa Ele está descansando Quantas pessoas Também sem Equilíbrio Está dormindo Espiritualmente Deus está falando Ele não está ouvindo Deus está trabalhando Ele não está sentindo Porque está dormindo Espiritualmente Mas nesta noite Saia desta zona De conforto E começa a glorificar E começa a exaltar O nome do Senhor Tenha noção Do que está acontecendo Aqui Jesus está aqui Presente E muitas vezes Não estamos dando conta Aleluia 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 Eu quero que alguém Leia para mim No livro de Éfeso No capítulo 6 Versículo 10 Vai falar sobre A firmeza Pode ler No demais irmãos Deus Fortalecei-vos No Senhor E na força Do seu poder Viu irmão No demais Irmão No demais Fortalecei-vos No Senhor E na força Do teu poder Aleluia Deus Ele quer Irmão Te fortalecer Ele quer Ele te dar A autoridade Sobre esta terra Sobre o adversário Sobre este sonho Espiritual Que tem pegado Muito crente Por aí Saia desta noite Desse sono E glória Que me exalte O nome do Senhor Eu vou dar um minuto Para você adorar Adore 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 Ele já está aqui Nesta noite Aleluia Jesus está aqui Nesta noite Ele está te doando Ele quer Ele te dar Adore Aleluia É necessário Revestir Da armadura De Deus Para estar Atento Contra a cilada Do diabo Você acha Que só por causa Você está na igreja Ele não vai armar Cilada Contra tua vida É claro É claro que sim É contra você É contra a igreja É contra mim Quando o adversário Quer armar Cilada Para te derrubar Ele quer fazer você Dormir espiritualmente Ele quer fazer você Perder a noção Mas aquele que está Baseado Que está afirmado Dentro da palavra Nada disso Vai acontecer Aleluia Não perca a noção E tenha equilíbrio Aleluia Eu quero que alguém Lê aí pra mim No livro de Hebreus 12, 12 Hebreus 12, 12 Quantas pessoas Irmão Que não está Tendo equilíbrio No pensamento Não está Tendo equilíbrio Na palavra Ainda mais Eu vou falar Não está Tendo equilíbrio Na doutrina Mas aquele que está Baseado em Deus Ele tem equilíbrio Aleluia Aleluia Quem achar Pode ler Hebreus 12, 12 Portanto Tornai a levantar As mãos cansadas E os joelhos Desconjuntados Pode prosseguir Pastor Outro recito também E fazeis verejas direitas Para os vossos pés Para que o que manqueja Se não desvie inteiramente Antes Seja sarado Está vendo Isso que quer dizer este versículo Quantas pessoas Manqueijando Na feia Pastor Estava dando Manqueijando Mas Deus Nesta noite Ele quer endireitar A tua vereda Ele quer endireitar O teu espaço Para que você Aleluia Ande na palavra Se você está Em uma janela Espiritualmente Já perdeu a noção Perdeu o equilíbrio E está com sono Saia da janela Nesta noite E pula para dentro Aleluia As coisas de Deus Pula para dentro Da palavra Esteja no centro Deus vai te abençoar E o acachoeira De poder vai descer Sobre você O acachoeira De poder vai descer Sobre você Tem a paz E uma palavra Eu já posso sentir Que Deus já está Liceção do Pai Eu já posso sentir Nesta noite Que Deus já está Corrocando noção Das pessoas Que estão sem noção Eu já posso sentir Nesta noite Que Deus já está Tirando É querido Aqui nesta noite Aleluia Aleluia Quantas pessoas Sem noção Sem equilíbrio Não tem domínio próprio Fala o que quer Mas como diz o ditado Por aí Quem fala o que quer Ouva o que não quer Mas aquele que fala Da palavra de Deus Fala das coisas do reino Como estava tratando Paulo Ele vai ouvir Aleluia Direto do céu Uma voz falando Contigo Filho não tema Eu que pego Pela mão direita E fiz o certo Aleluia Ele tem o sono espiritual Aleluia Deus que é renovo Deus ele quer Que saia o sono espiritual Você que não fala Em ministério Não volta a falar Você que não batiza Com o Espírito Santo Receba o batismo Do Espírito Santo Nesta noite E você Aleluia Que não tem equilíbrio Receba o equilíbrio De Deus Nesta noite Aleluia Quantas pessoas Não tem equilíbrio No casamento Não tem equilíbrio No trabalho Não tem equilíbrio Na igreja Mas em nome De Jesus Cristo Deus ele tem equilíbrio Para a tua vida Nesta noite Você pode levantar Suas mãos E o que dá Entre canais Seve Fandará Vassurianda Arábia Rica Precanaia Tomere Caravassuri Aleluia 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 Estou ali Fica ele Aleluia Exalte o nome Deus Vou te dar um minuto Para você adorar Aleluia Senhor Faça aí uma igreja Que te adora Uma igreja Que tem equilíbrio Na palavra Uma igreja Que tem equilíbrio Na oração Na doutrina Na tua palavra Aleluia 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 E então Irmãos Você pode pegar Pelo O rei Nabucodonosor Aquele homem Estava totalmente Sem equilíbrio Irmãos Do meu Deus Quem concorda comigo Levanta as tuas mãos Não se tome Pela E te falar Aleluia Quantas pessoas Na janela Quantas pessoas Manquejando na fé Perder a noção Perder o equilíbrio Aleluia Mas a palavra De Deus Sabe o que diz Não se pode Servir a Deus A mamão Traduzindo Para você entender Não se pode Servir a Deus E não se pode Servir o diabo Ao mesmo tempo Ou você serva a Deus Ou você serva o diabo Aleluia Vem de cama Andraga Subirão da Arábia Nesta noite A palavra de Deus Ela te exalta Para você A luz Servir a Jesus De todo o teu coração De toda a tua alma E você verá A bênção de Deus Fluindo na tua casa Fluindo na tua família Fluindo na tua coisa Então A palavra de Deus Diz que Paulo Estendeu a sua pregação E ele pregava Já estava Dando meia noite E Paulo pregava E pregava E pregava Amarás Quantas pessoas Podem pensar Será que Tanto Paulo Falava E meia noite Esse homem Ainda estava pregando Sabe o que Ele estava pregando Falando as coisas De Deus Aquele que tem Sete Que tem equilíbrio Que busca as coisas De Deus com seriedade Em oração Em jejum Em vigilância Se deixar Ele falar das coisas De Deus direto Hoje Amanhã E vai embora Falando por quê É gostoso Estar com Cristo Quando você está buscando De verdade Quantos daqui Estão buscando De morte Na verdade Tenha sede Da palavra de Deus Sim Valeu Existe Deus Doido e poderoso Então voltando Os três Jovem rapidinho O que o templo Lava embora Nabucodonosor Ele ficou sem equilíbrio Quando ele falou Os três Jovem Falam isso Sabe o que ele falou Chama os homens Mais fortes Que eu tenho lá E acenda O fogo Sete vezes mais Eu quero ver Esses homens Sofrerem Por quê? Não quer se dobar Diante de mim Ele estava sem equilíbrio Não precisava Chamar os homens Mais fortes Não Ele já servia O Senhor Se mandasse eles Entraram Eu creio que eles Entravam até sozinhos Por mim E se voltavam Na verdade Porque ele confiava Em Deus Crente Ele diz que é Crente de verdade Quando tem um problema Ele não se dobra não Ele não recua Ele chora Não canta Ajoelhado Ele fala com o Senhor Mas ele diz Senhor Eu não vou recuar Eu não vou pro mundo Eu não vou arredar O pé da tua palavra Porque eu confio em ti Assim é Aqueles três Jovem Jovem confia no Senhor O pé confia no Senhor E mando um sinto de oração Confia no Senhor Igreja que se assentou A chuva vai na leve Confia no Senhor E deixa tudo Que as mãos dele Querem ir lá fazer Glorifica Exalte E tem caminho masculino e canta! É o rei! Aleluia! Tem macudarabra subindo da águia! A doença está apertando, mas ele está confiando! O problema está apertando, mas ele está confiando! O dinheiro está faltando no bolso, mas ele está confiando! Confiando que Deus vai fazer! Confiando que Deus vai dar comprovidência! E o nome dele vai ser glorificado! Aleluia! Ele estava querendo que os homens sofrem, não estava? Para que foi aumentar o fogo sete vezes a fornada? Por que? Ele estava desequilibrado! Ele estava sem noção! Então, irmãos, a pessoa quando está desequilibrada, Ela toma tantas decisões precipitadas! Não pede direção ao Senhor! Eu quero dizer para a igreja, nos seus negócios, nos seus projetos! Pede direção ao Senhor! Muitas das vezes, Tebrando a cara, Batendo com a cara contra a parede! Por que? Não estamos pedindo direção ao Senhor! Estamos no primeiro lugar, Fazendo pela nossa própria direção! Mas eu clarei com o Senhor nesta noite! Sabe por que? Você tem a direção! Você está baseado na palavra! Para a igreja. AORO! Oh! Aleluia! Recanto! E Iberá, Baixuri, Campas... Quantas pessoas desequilibraram, Quantas pessoas, Sim... Já perdeu? Perdeu a noção, perdeu o equilíbrio. E agora, por fim, que ele dorme, como eu disse, perdeu a visão. Estava na janela, exposto ao risco. Quem está na igreja, dentro da igreja, e olhando ao mundo, deixando as coisas do mundo encher o olho dele. Ele está dormindo espiritualmente e está exposto ao perigo. Qualquer hora o diabo pode ser pra ele. É sério, irmão. Quantas pessoas já não foram ceifadas pelo adversário. Então é assim. E depois, o que acontece com esse jovem, Eute, durante a pregação? Ele dorme e ele sofre a queda, enfim. E eu creio que quando ele sofreu a queda, que ele está aí descendo, terceiro andar, pastor Eute. Eu fico imaginando que todo mundo, quando está dormindo, Terceiro andar, esse homem tinha que acordar, esse rapaz, esse jovem. Eu creio que ele acordou, mas aí já era tarde. Eu quero te dizer, irmão. Acorda e acontecem, porque depois que acontecer, tarde. Eita, canaraba, subiu, olha. Acorda, saia da janela. Para de servir as coisas do mundo. E começa a servir a Deus a mensagem nesta noite. Não sofreu a queda, porque é que é o Eutico. Ele passou pela queda, morreu e depois ressuscitou. Olha só. Então, durante o discurso, ele caiu lá embaixo. E é assim que acontece. Por que, diante do discurso? Isso aconteceu numa igreja, no terceiro andar. Lá na cidade de Trode, aquele jovem sentou na janela, dormiu, caramba, no terceiro andar, durante a palavra. Quantas pessoas também, durante a palavra, eu digo, né, durante a pregação, talvez, que eu estou fazendo aqui, não. Mas, Eutico está falando com ele, diretamente. Ele está falando com ele, constantemente. O pastor Eli está me ajudando de louco, olha. Está falando com ele, constantemente, mas ele está dormindo. E está expondo o perigo, pode sofrer aquilo. Não é assim? Então, foi assim que aconteceu com este jovem Eutico. A pessoa, quando ela perde a visão, perde o equilíbrio. E perde a visão, ela torna. Sabe o que acontece com ela, Eli? Ela entra num estado terrível. Ela fica obcecada, fica fascinada, fica escravizada pelo diabo, enfim. Fica pranto para morrer. É assim que acontece. Mas eu glorifico o Senhor, Deus, porque nesta noite você, não está pranto para morrer para Cristo, mas você está pranto para morrer para o mundo. Ou seja, nós já morremos e já nascemos para Cristo. E o mundo não nos pertence mais. Somos Deus. Estamos no mundo, mas nós não pertencemos a Ele. Pertencemos a Cristo. Nós cuidamos das coisas de Cristo. Então, irmãos, finalmente, Ele dormindo, Ele perde a sensibilidade e cai, como eu digo, né? Então, a pessoa, quando perde a sensibilidade espiritual, Deus está falando e ela não está sentindo. Deus está tratando e ela não está sentindo. Talvez, muitas vezes, você vê um irmão pulando, você vê um irmão só de dano, dano, glória a Deus, aleluia, e você não sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo, irmão? É que ele está tendo sensibilidade espiritual. Deus está falando e ela está ouvindo. Deus está falando e ela está sentindo. É assim? E então, aquele jovem caiu. E quando aquele jovem caiu, aí eu pego o diabo e a pessoa, eu acabei de ocupar de vez. Que eu fico imaginando, será que Paulo tirou um alvará para fazer aquele curto? Não é assim, irmão, senhora? Será que ele tirou um alvará para fazer aquele curto? Mas, quando o diabo pensa dessa forma, aquele jovem que caiu lá de cima, que tecer e nadar, eu creio que quebrou os rostos. Que tecer e nadar, irmão. Você já imaginou? Paulo, então, porque estava ali até então, irmão, Lucas, e foi ele que escreveu o livro de águas. E eu, pela minha forma de entender, ele examinou que aquele jovem realmente estava morto, como diz a palavra. Até no livro de, no livro de Colossenses, capítulo 4, 14, até diz assim, irmão, se quiser até examinar, salda a voz do Lucas, o médico. Ele era médico. Ele que escreveu o livro de águas e o livro de Lucas. E, então, Paulo desceu da terceira escada, descendo as escadas ali. Sabe o que aconteceu? Ele não chegou ali, pastor Elias, e criticou aquele jovem que estava morto. E nem adiantava. Adianta você criticar alguém morto? Adianta você censurar alguém morto? Adianta você apredejar alguém morto? Não adianta. Paulo descendo ali, diz, que está aqui nas escrituras. Não se perturbeis, que a vida nele está. Quem estava falando é o homem de Deus. E ele abraçou aquele jovem, e diz a palavra de Deus, sabe o que aconteceu? Ele reviveu. Você contou ele de ficar no homem do Senhor? Aquele jovem reviveu. Então, irmão, te trazendo para a espiritualidade, quando alguém cai da janela, cai da palavra, cai da obra de Deus e está no mundo, ele não precisa de perdada, ele não precisa de censura, ele não precisa de crítica, mas sim ele precisa de um aperto de mão. Ele precisa de um abraço. Ele precisa de afeto, ele precisa da tua oração. Ele precisa da tua palavra. Abraça aquele que está morto, e vamos trazer por no meio de nós, seja jovem, seja irmão, seja obreiro, seja lá quem caiu, vamos trazer a palavra de Deus. Porque ele quer um povo reunido. uma vez, eu até vi um papo falar, olha só que coisa, ele está falando assim, quantos cristãos, eu estava até falando que a mulher está em casa, quantos cristãos, não se preocupar com os cristãos, não, porque eles brigam entre eles mesmos. Muitas vezes, irmão, nós ficamos criticando um ao outro, se irmão é assim, se irmão é assado, vamos parar com isso, vamos fazer a obra de Deus, vamos fazer como Paulo, vamos nos adenostar, vamos nos buscar na palavra, vamos nos orar um pelos outros, e assim Deus vai tentando contra o igreja, até chegar no céu. Não vamos perder a noção, não vamos perder o equilíbrio, não vamos perder a visão, não vamos ficar dormindo espiritualmente, não. Vamos a luz fazer a obra do Senhor. Decanto, melecanto, a labra subia da árabe, Deus, ele está aqui nesta noite, você pode verificar. Eu vou dar um minuto para você adorar, eu estou sentindo a presença dele aqui, já posso sentir aqui, neste lugar, uma cachoeira de poder, descendo, e Deus falando com vida, aqui naquele lugar. Sinta aí a presença dele, eu vou dar um minuto para você adorar. Adore, agora a presença tem aí. Olha aí, olha Deus falando nesta noite. Não perca a visão da palavra de Deus, não perca a visão do céu, quantas pessoas, a mãe já está dormindo, perdeu a noção do céu, mas nós temos um objetivo, que servimos o Senhor, a nossa meta é alcançar o céu, essa tua meta também é alcançar o céu, levanta as tuas mãos, e fica. Eu vou dar um minuto para você adorar, aquele rei dos reis, aqui é o Senhor dos senhores, e se convocou para essa onda, você era um soldado. Você não pode recuar, Paulo enfrentou tanta dificuldade, assim como aquele jovem que passou pelo sono, dormiu, para não descer a andar. Eu sou o Senhor, aquele morreu, mas ressuscitou. Eu quero te dizer que nesta noite, talvez você não morra espiritualmente, mas o teu sonho talvez vai estar morrendo. Eu quero, caralho, profetizar sobre a tua vida nesta noite, ressuscita, sonha da tua vida. Ressuscita! Ressuscita o projeto que já morreu, aqui nesta noite, eu quero convidar você a ficar todos os perigos. Deia checa, mandoelha, clássica, mandala, churro. Eu vou dar um minuto para você adorar. Adore a dor aí, nesta noite. Dei la checa, canto, me levaste o lado da sua. Aleluia! Dei me canta, mananache. Olha a presença de Deus aí nesta noite. Será que você já perdeu a sensibilidade que não glorifica mais? Será que você já perdeu a sensibilidade que não, Aleluia? Exalta o nome do Senhor, mas abra tua boca e fala com Ele. Se você quer receber a vitória, é com Ele que você tem que falar. Tente, com um pequeno, que você tem que falar. Que essa pessoa vem ter sensibilidade, que essa pessoa vem estar baseada na tua palavra, que essa pessoa, meu Pai, é teu desejo de te buscar diariamente. Sinta aí a presença dele visitando a tua vida nesta noite, usa para dele que saia da janela, começa a glorificar, começa a exaltar, vai falando em mistério com ele, dá glória a Deus nesta noite, manda glória para cima, quem der essa luz é um sal do céu para baixo, olha o sal de Deus aqui nesta noite, sobre este lugar. Minha mão é candor dele para dar a chuva Toca nesse crente desanimado aí nesta noite, Senhor Responda essa vida que já não fala em mistério contigo Que essa pessoa venha perdizão Que essa pessoa, meu Pai, Senhor, venha ter sensibilidade Que essa pessoa tenha estéril, meu Pai, seu base na tua palavra Olha para Cristo nesta noite Sinta ele te tocar nesta noite Ok, marcou aquilo contigo nesta noite Vou te dar um minuto para adorar agora, agora, agora Agora, agora, tem que receber a glória Tem que receber a glória, Deus, aleluia Deixa Deus trabalhar nessa noite no teu interior Nesta noite ele está curando Nesta noite ele está salvando Nesta noite ele está gritando a vida Nesta noite ele está gritando a casa Nesta noite ele está gritando a glória, Deus, aleluia Nesta noite ele está gritando a glória, Deus, aleluia Nesta noite ele está gritando a glória, Deus, aleluia Desta noite ele está gritando a glória, Deus, aleluia Desta noite ele está gritando a glória, Deus, aleluia Ele está gritando a glória, Deus, aleluia Desta noite ele está gritando a glória, Deus, aleluia Ei, olha aí papai, olha aí papai, olha aí papai no coração dessa pessoa que está querendo receber de ti. Ei, xiei, 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 xiei. Ei, que teca um pouco piada da chuia. Esse é o renovo desta noite. Seja a fé escorado. Vem para lá, mandou a banalha. A banalha, 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 a banalha. Sai da janela, oi, me receba o som. Receba a mistura, receba o renovo, receba a força para caminhar. Seja esta noite aí, Paulo desceu e abraçou aquele rapaz. Olha Jesus te abraçando aí nesta noite. Maldito, entra o teu joão aqui. A gente vai estar orando, o teu favor. Todos os joão, amém irmão? Corra aqui. Corra aqui, todos os joão. Aleluias! O irmão Marcio faz aí uma pergunta também que é responsável pelo joão. Venha aqui na frente, amém? Vou estar voltando para o pastor Elívia Ele vai estar olhando para o amor de corso, Jó Eu soube, ele é que eu não acho que eu não vou embora Ainda ele está aqui Ainda há tempo de você receber Ainda há tempo dele mudar a tua história Deve te dar aleluia de uma vitória E escrever para a tua vida um novo tempo Minha, estamos mandando Eu soube, ele é que eu não acho que eu não vou embora Eu soube, ele é que eu não acho que eu não acho que eu não vou embora Oh!